Maranata Oi gente, tudo bem? Tia G aqui no canal da Mene Mene está aqui Hoje é sexta-feira A Mene não acordou bem Tá ruim desde ontem, quinta-feira Ela não Não tá legal, tá com dor no corpo Dor de cabeça Tá com a garganta inflamada E a gente tá indo levar ela no médico Sim, os sintomas Não são de covid, mas a gente Quer livrar todas as possibilidades Tô indo levar ela pra fazer um exame Porque como ela tava em aula Presencial e o professor dela pegou Covid, a gente quer descartar A possibilidade, né? Então tô indo levar ela no médico Fala um oizinho, filha A Mene tem sinusite Garganta, né filha? A Mene tem sinusite Então assim, eu já olhei a garganta dela, ela tá inflamada Ela não tá febril Ainda bem que não tá com febre Não, sim Ela tá quentinha Mas eu não sei se ela tá aqui dentro Então eu vou pôr o termômetro nela E foi aí Vamos ver se a Mene tá com covid Acompanhar vocês Se elas sumirem um pouquinho aqui do canal E aí já sabe porquê Né? Beijo, meu amor Mas é dengosa Então tá, gente Vai acompanhando aí nosso dia De médico, de exames Se não enfiar o cotonete no ouvido dela Eu enfio Ou no ouvido não No nariz Nossa Eu enfio Porque acho muito legal Ah, não enfia no seu também Não, no meu também, graças a Deus Beijo Gente, tamo indo lá Pro médico Né? Eu tenho quase certeza que não é Não é covid Mas a gente vai descartar todas as possibilidades Não são sintomas, nada É só um sinusite bravo Mas vamos lá, né, Mene? Bora fazer o teste Oi, meu povo Chegamos aqui no hospital A Mene em casa comeu bem pouquinho Não quis comer Né, Mene? Chegamos no hospital Eu não tô falando muito Porque ela tá vendo muito minha garganta Oi, Mene Tô evitando pra mamar Vamos chegar aqui Vamos pro hospital Eu vou virar pra vocês verem Como é que vira? Melhor que tomar Pra vocês verem o hospital Tô preparado de gravar e troca, né, Mene? Ah, tá Tô preparado de gravar Eu não vou ficar sem É nóis Gente, chegamos aqui Tem que aguardar Não Não é assim? Não, gente Na triagem Tá, vamos lá na triagem, então Vamos lá Deus queira que não seja nada A Mene já passou pela triagem Mostra aí, filha Sabiceira O meu horizonte é mais Já chamou Vamos lá? Vamos lá, pessoal Daqui a pouco a gente vem Tava a ver a notícia Ó, estamos aqui A Mene tá na sala Já falando com a doutora A doutora falou Que provavelmente Acha que é uma laringite Faringite A sinusite da Mene Por conta da garganta Está bem inflamada Que assim A Emely não perdeu Não perdeu O olfato Ela não perdeu o gosto Por mais que ela tenha Tido contato Com todos os cuidados Mas o professor Da sala de aulas Pegou o covid Graças a Deus Ela acha que não é Assim Por causa dos sintomas E a garganta da Mene Tá muito infeccionada Tá muito Vermelha Tá até com pulso Então É Só que ela Ela vai ter que fazer o teste Só pra descartar Qualquer possibilidade Então Mas ela assim Ela acredita que não seja Mas é bom fazer o teste Pra ter todos os cuidados Graças a Deus Que não é essa doença maldita Esse vírus maldito Mas é isso Daqui a pouco Eu vou lá na sala de novo Com ela E Daqui a pouco Eu volto aqui com vocês Gente Conversei bastante Com a médica Falei tudo O que eu tava sentindo Pra ela E Ela já autorizou O pedido de covid Mas A gente tem que marcar agora Com o agente Do plano de saúde Eu tô aqui agora Pra que eu vou tomar soro Porque eu tô muito fraquinha E aí Eu pedi pra ela Pra me dar uma bolsinha De soro Só pra dar uma animada E aí Ela fez um soro Com vitamina Então tô aqui E eu tô tão fraca Tô numa acabada Que eu nem vou sentir Entrando a agulha A minha mãe não pode ficar aqui Eu até preferi Que ela não ficasse Pra ficar tão exposta E É isso Eu tô muito feia Gente, que é isso Que é isso Esse aí que a gente tem pra hoje Entendeu Tchau Vai embora vocês Suas loucas Pegou já? Eu tô mostrando a língua Mas não dá pra ver, né? Na burra Gente, já acabou Eu não consegui mostrar Tinhando pra vocês Porque eu fui reclamar de dor E ele viu que tinha acabado Então eu tô feliz Que eu tô indo embora Eu tô me sentindo Um pouquinho mais forte agora Porque tem vitamina Não sei o que eu tô indo Eu fui reclamar Que eu tava doendo No meu braço Eu falei assim Ah, tá doendo, é normal Ele falou assim É porque tem esse digerino, né? Tá ingerindo Sei lá, tá entrando o remédio Aí eu falei assim Tá bom, mas é quanto tempo? Aí ele falou assim Não, peraí Eu vou receber a dor pra você Eu falei assim Não precisa tirar Porque tirar pra furar de novo Eu ia morrer, né? Aí ele Eu falei assim Quanto tempo? Ele falou assim Ah, não, peraí Mas eu nem me atentei A olhar o negócio Aí ele veio tirar Eu falei assim Mô, tô falando que não precisava tirar Eu aguento a dor Aí ele falou assim Não, é porque já acabou Aí eu falei Ah, já acabou? Nem deu tempo de me sentir doente Aí ele falou assim Mas você não tá doente? Aí eu falei assim Tô, mas eu tô falando Porque não deu tempo De sentir a dor do soro Entendeu? Eu não tive nem força pra chorar Só uma besteira Na minha cabeça Fez tudo muito sentido Enquanto eu tava tomando o choro Meu pai foi Apermissar o problema de covid E tá atualizado já Aí a gente tá aqui de novo Esperando Ser chamada Eu vou estar na gente Respondendo um formuláriozinho Sobre mim E é isso daí, gente Fazer o exame Enquanto mente Gente, que medo Ai meu Deus Oi gente Não dói Mas é agoniante Eu queria fazer Não vai ter problema Ela enfia qualquer coisa No ouvido dela Na qualquer região A conta dela Então ela Você tá indo? Nossa, tem uma pra sair daqui Vou botar Vamos Nossa, vou torcer Vou orar pra não ser, né? Não sei Quanto que sai o resultado É... Hoje é sexta? Pode ser até três dias E aí sábado e domingo Eu não sei se funciona Mas é isso aí Eu tô furada agora Gente, é uma sensação Tipo assim Parece que tem que ser um garfo Entendeu? Ô filha, mas é... A médica Assim, não descartou Mas assim, ela falou que Provavelmente não é, né? É, tem uma grande chance De não ser Tipo assim De uma porcentagem 90% de chance Não é A gente fez Mas por tirar as dúvidas mesmo E por alguns sintomas Baterem É, mas o resfriado também bate Mas então é isso, né? Sai no resultado A gente volta aqui, né? É isso aí, gente Talvez eu fique um pouco indisposta Então eu vou Atualizando vocês lá no Insta Mas tudo que eu tiver de anúncio Eu gravo um vídeo E explico pra vocês Então tá, um beijo E até o próximo vídeo Olhem para a Emely, tá? Beijo, tchau